Décimo pário do programa, tá quase tudo pronto, prova de Grupo 1, The Whitney, tudo pronto, agora sim, atenção, foi dada a partida para o The Whitney, 21, Grupo 1, Swiss Skydiver, toma a primeira colocação, Nick's Goal, tordido em segundo, Maxfield em terceiro, por junto a cerca interna, Silver State, corre em quarto, Bymas Standard, é o mais aberto que todos em quinto, Nick's Goal, toma a ponta, um correnteiro, vai abrindo dois, Swiss Skydiver em segundo, Maxfield em terceiro, Silver State no último, em quarto, em último, o correnteiro, corre o Bymas Standard, e o Nick's Goal com o Joel Rosário, do Dursos, vai acelerando o trem na vanguarda, e vai tirando três, quatro, cinco, seis, cortes na entrada, na reta aposta, ele tem sete, cortes de vantagem, Swiss Skydiver corre com o Herá de Ortiz Jr., em segundo, o correnteiro, por junto a cerca interna, Silver State, com o Ricardo Santana Jr., em terceiro, a cabeça, dá para fora, Maxfield, com o José Ortiz, correndo em quarto, a cabeça, Bymas Standard, com o Gable Saz, corre em quinto, na ponta, Nick's Goal, floreando com vários corpos de vantagem, o quadro da manhã, o tordilho, é o ponteiro, em segundo, Swiss Skydiver, Silver State, em terceiro, lá para fora, Maxfield, em quarta, a cabeça, pelo centro, o Bymas Standard, correndo em quinto, Nick's Goal, agora tem apenas dois corpos, Skydiver, em curto, um pouco, avança por dentro, o Silver State, avança para fora, Maxfield, em último, o Bymas Standard, e na ponta, o tordilho, Nick's Goal, com o Joel Rosário, ponta, a primeira, para a segunda, a metade da grande curva, do D. Whitney, 2021, prova de grupão e ponta, o de Saratoga, Rese Kurs, nos Estados Unidos, da América, 10 para o par, e na ponta, Nick's Goal, Swiss Skydiver, corre em segundo, Maxfield, em terceiro, Silver State, em quarto, Bymas Standard, corre em quinto, ao contornar, em curva de chegada, contorna a curva de chegada, entra pela reta, entrou aberto, linha 5, ponteando, o Nick's Goal, foi para a linha 6, mantendo o score, o Skydiver, segundo, Maxfield, em terceiro, Silver State, em quarto, Bymas Standard, em quinto, na ponta, Nick's Goal, vem meio de raia, ponteada, mantém três corpos de vantagem, Silver State, Maxfield, brigam pela segunda, o tordilho, corre demais, Silver State, tem três corpos de vantagem, totalizador, tem quatro, não perde mais o quadro da banda, com o Joel Rosário, leva o cruzado, faz a final, Nick's Goal, Maxfield, Silver State, Swiss Skydiver, Bymas Standard, esse tordilho, corre em muito mais, tordilho, cinco anos, americano, nascido em Maryland, Painter, na Cosmos Blood, por Outflanker, criação da Andy Moore,